O que é isso? 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 Mentirada DANE! Vem correr! Vem correr dentro do mar Disse que muda-te e paz O batafora viboa Corre Dilda, só... É o bem do domingo Eu não tenho ninguém Não venha me falar pelo buraco Você vai chorando a barroa e cheira a rolaça que tem que se matar Você pide uma ego ou pide uma alvarina Você só pensa e briga e manda a colher gostosa Se ela quiser me contra mim E sem nem nadadinha Muito, 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 zerozinha E sem perder a rockerball Morte o labial E trouxe na guarda dos seus amigos Já tem como cobertos inimigos Oh, solta bem do bem forte Oh, solta bem do bem forte É, é, isso aí, já nem gaveta Essa vez vou ter mais horas Solta bem do bem forte Se você não entendeu Olha só como é que eu faço Hoje levo para a onda sem fazer Está mais neto quando você penetra Arranco de um cabaço Se você ainda ainda não salva em tantos pedaços E aí E aí Se você ainda não salva em tantos pedaços Minha cunhada se levanta e fria Minha jovem disse que a vizinha vai morrer do coração Eu descobri que me é da malagueira Quando o coitado não tenta vai se encaixar no pulmão Não, não é ser muito forte 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 Eu vou te dar uma lição Preciso meu amor Buraco é mais debaixo Te dou uma banana Você logo pega o caso Você pede, tá achando a brincadeira Engraçada, é tanto que tu tá ficando muito, muito Ela amigada e muda o meu rio E eu vou te dar uma lição Eu falei que isso é uma porra Arrocha, o jeque, o pato, o pato é da ropina Já são quatro da matemática e eu tenho que me virar Com plena pele eu decimava a polcaína Que nem uma socaína dá a força que ela dá E aí Da onde eu moro, de ninguém fica a torra Barranco, peita, boa e ninguém para de cagar Menino, a vida dá parada de baú Se eu quiser comer, tá fraca, acho que vou te cagar Arnalda, a pena me faz vir a noite e dia Boa merda, ela ia e não paro pra descansar E no ofende o aparelho de restriversa Um dispositivo que eu tenho para falar Sem ela eu não falo Com ela no mercado Menina de Brasileira ou de qualquer lugar Ouço que o Paraíba Lema da puta que tem pra dizer Por favor, pode ser uma pessoa Que eu tenho que ter mais uma pessoa Que eu tenho que ter mais uma pessoa E aí 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 Paraná diva, oh Melina, oh Paraná diva, oh Melina, 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 oh E o carro é fácil, carro pode ter o faz, farolê no pequeno instalação O nicho dela é fazer cagado, menino, passar por sentido, brincar no freio de mão No meu palco eu faço a manivela, vaca na moçeta dela e vira o carro no cadão Tira o carro do cadão, tira do sertão Tira o carro do cadão, tira o carro do cadão Tira o carro do cadão, 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 tira o carro do cadão Negas jurando a vencer uma ladeira Trazendo nossas sacolas, essa queimarãe de terra Vamos ver cada tesouro inteira me correndo que a pena já está pra começar Mas olha tudo, esse tempo de rosto do céu Obvendo minhas forças, eu sei que vão brotar Vivia negas quando vieram soldados Se fizeram avisar e começaram a atirar O sol é a coisa do filho de José Ferreira Que no medo vai nascer no céu e arredar Venho para as atentas, sopendo o paletismo Se sinto feliz que viesse estudar Fale o bimboca do trovão Que salvou a confusão e ninguém foi de acreditar Se aquilo fosse verdade, foi por toda a cidade Quem são em todo lugar Na igreja da matura, batendo a tretura No engenho de rapadura, nasceu o palco E sem trato da malícia, que se placa e a polícia Foi na guerra acabar Não era poder, se não, mas ele estava sendo Que a cunhada vai queimar E quando vem para minha ré, para o véio Para a ver, faz o posto tirar Quando vem para minha atriz, sabia que eu já te fiz Mas eu quero te ajudar Com o M.H. Viver no mar, com as leis naturas E ninguém vai poder mudar Eu sou a fuga, nunca se muda, né? 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 Boa caba, do caba, do caba, do caba, do caba batão tão reefão, coa coa singue da amor é? a minha nega é pior do que agora se pra quên eu não desisteio, se pra quên eu não desistio se pra quên eu não desisteio se pra quên eu não desisteio se pra quên eu não desisteio És pra quên eu não desisteio clim zero de temadow e mais cơn parado Do vizinho A minha negra é criada que parara, se páquina me fez o que parara A minha negra é criada que parara, se páquina me fez o que parara Se páquina me fez o que parara Eu subi no pé de cajuero, eroo, eroo, eroo Só pra ver meu amor passar Eu subi meu pé de cajueiro E este cajueiro Eu subi meu pé de cajueiro Só pra ver meu amor passar Eu subi meu pé de cajueiro Este cajueiro eu vou chupar Ah, 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 este cajueiro eu vou chupar Oh, 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 e a castanha não for meu amor Ah, 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 esse cajueiro eu vou chupar Oh, 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 e a castanha não for meu amor Quando eu andava no rio da peteira E este peixe na feria eu queria a mulher casa Comendo o peixe todo mundo ficou forte Eu subi muita só com a minha mulher amada E a mulher que eu sou pescava no rio da peteira Eu tinha pena fazer nada Ela tinha medo de botar a mão na porta E me via a maricóia É a ir com o peixe da E as pedras me deixam de ser peixe Não quero pegar a ultra e fazer me matar A paz pega meu amor É a ir com o peixe quando eu vejo o cantador A paz pega meu amor É a ir com o peixe quando eu vejo o cantador Caramba, tacete! Quando eu andava no riacho da peteira, quem vê no peixe da peteira e eu criei a molecada Comendo peixe todo mundo ficou forte, eu vim grudar só pra minha mulher amada Minha mulher olhinha, foi pescada no riacho da peteira, tinha pedra pra danar Ela tinha medo de botar a mão na pauta e eu dizia, mas nem com a velha é que o peixe está Entre as pedras não tem copa, só meu peixe se quiser pegar, algum tem que fazer com o meu andar Atras pedras, meu amor, é entre peixes o corpo do meu trancador Atras pedras, meu amor, é entre peixes o olho do meu trancador Happy job Esse é o pé, abasto, aprendi lá no sertão, mexendo a cara de cana e a barriga de pau Para o melhor resultado, dei os atos no sumão, mexendo o cavalo com cavalo com paio Eu já conheço a psicolérica, senti mulher rapê, a única que não me cessa é a saltimara, salteira Apurelado, colomido e subanado na chuveira, pela fia apressada, acessa é a demanda Cala a boca, avistado, deixe de falar do peixe, solução de uma cunhada, até passou o homem dele Se o mundo estiver crescido e subido, se o mundo estiver vivendo, a vida é que será cruel? Só o mundo pode asmar Obrigado, senhor, por se mostrar preocupado Só que essa conversa bela é coisa que tem um safado que não tem nada da vida E que essa língua compreenda, só que a das amalas Só compreender a história, eu vou chamar o cheiro a fogo ou a nariz Debitada e informada e vagabundo, e lá que nem se investe a pera E também no fim do modo, pra vocês, eu vou prever E também no fim do modo, pra vocês, eu vou prever E também no fim do modo, pra vocês, eu vou prever E também no fim do modo, pra vocês, eu vou prever E se ensarem, é comigo, eu vou lá e mando vocês, porque eu não penso em duas vezes Se eu foto até três Tu casa, não faço, pode tudo que tu fez, só luz da vida Não deixe, não vai amar, saberem nem a ser, tem negócio Pode logo, faça, não posso, quando posso E nem nação, te pego, eu não deixarei os ossos E se entrego, tá ninguém te pego O que que você acha? Ação do verme, não pensa no calcinha da animata E quer ver Patty, empreende qual o pau nem você dá As práticas entorbecem, a demasso e enlouquecem E a morte chega forte, com as nossas intermiote Que não fale, mas esconde na escuridão O parço preto, como eu sabia O curio também já mandou lata E toda a bichora na roda Eu tô meio derravada, fez óculos Na tudo tamanho, eu já tô lá Os passarinhos Tão bonitinho É viadinho Quando é que ela vem? Eu sei que sinto que ela não tem A cabeça do meu amigo diz que ela não tem O passarinho Tá bonitinho É viadinho Vai Se eu faço bem Vem a morte vem Se eu faço bem Vem Se eu faço bem Vem É viadinho Vem Gud Vem Vem Não Carte Vem Não Não Vem Pra stare Um им Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tudo já tá alucinado, já é desalientado pra rolo e tudo é um pinto O rapaz não fica triste, não manda negação aqui Vai lá em todas, não fez o lugar melhor que o roda-fim Foi falar que nós unamos quase, não desempregamos Nós não tinha nem lugar e os cabas foram saírem E eu atrás e a gritou, não é triste, não me levando Voltamos cada um e ela ficou num bar sozinha O menino apobado, este maninha pra pai Ninguém é comum, igual o sim, tu vai ser inaugurado Pois não sabe, na família nunca deve apresalhar Chega no roda-viva, tu vai ser homenageado No roda-viva, tu vai ser um dos cintos Do novo exemplo, do recido, porra, já tem a palavra A mala chega, mas se você não aguenta, você leva para o quarto Ela pega no meu palco, muita boa, fica com o tempo de cor Foi no putê e já pensou lá, descobri que a vida é boa Foi minha primeira vez Foi no putê e já pensou lá, descobri que a vida é boa Foi minha primeira vez Foi no putê e já pensou lá, descobri que a vida é boa Foi minha primeira vez Eu queria ser o banquinho da vida Eu queria ser a calcinha daquela menina Pra ficar bem perto da vagina E às vezes até me molhar Mas eu não sei o que se passa nesta cabecinha É claro que é a da minha Você não pode duvidar Ou não fica quieto Não me deixe envergonhado Pois se eu ficar excitado A minha calça vai estourar Eu quero ser a calça vai ser a calça Eu quero ser a calça vai ser a calça Eu queria ser o banquinho da bicicleta Pra ficar bem no meio das pernas E sentir o seu ano soar Eu queria ser a calcinha daquela menina Pra ficar bem perto da vagina E às vezes até me molhar Mas eu não sei o que se passa nesta cabecinha É claro que é a da minha Você não pode duvidar Ou não fica quieto Não me deixe envergonhado Pois se eu ficar excitado Minha calça vai estourar Eu não sei o que se passa nesta cabecinha Eu não sei o que se passa nesta cabecinha Eu não sei o que se passar nesta cabecinha